Hora da notícia! Trago pra vocês notícias rapidinhas sobre a atriz Demetrius Demir, que surpreendeu os fãs. Descubra nesse vídeo qual o motivo dessa surpresa. E pra ficar por dentro de tudo e não perder nada, basta você ficar comigo nesse vídeo grudadinho do início até o final, que eu conto pra você todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias sobre a atriz turca que repercutiram na Ebi. Acompanhe comigo agora os principais títulos que saíram sobre a atriz. Demetrius Demir virou notícia no dia de hoje por alguns assuntos inusitados. Trago pra vocês a matéria da revista turca posta para ilustrar sobre esse assunto, como eu falei, inusitado sobre a atriz turca. A matéria que veio com o título. Demetrius Demir apresentou seu estilo de peruca para os seus fãs. Isso realmente rendeu. Teve gente que achou que Demetrius tinha feito uma mudança radical no visual. Mas vamos seguir com a matéria, que fala aqui sobre o processo de separação da atriz turca Demetrius Demir. E que depois da separação ela decidiu viajar, tirar um tempinho de férias e aproveitar um pouco o tempo com as amigas. Compartilhando com seus seguidores algumas fotos de biquíni nas férias, onde chamava muita atenção por sua beleza. Aí a matéria, no finalzinho do parágrafo, termina dizendo, agora apareceu diante de seus seguidores com sua imagem de peruca. É ela que é lembrada por sua atuação de sucesso na série de TV em que estrelou. Demetrius Demir, além de sua carreira de sucesso, ela também tem uma vida privada que gera curiosidade. E a matéria postou mais algumas fotos da atriz, aqui essa foto de biquíni, reafirmando que ela aparece diante de seus seguidores parecendo uma moldura, por causa do corpo em forma. A matéria traz essa foto publicada por Demetrius Demir recentemente. E coloca ali na legenda, a famosa atriz Demetrius Demir preferia posar com uma peruca de cabelo curto. Essa peruca ela usava para interpretar a personagem da sua última série Entre Meu Mundo e Eu. Mas como eu falei, essa postagem trouxe aí em alguns seguidores uma certa agitação. Teve gente que achou que realmente Demetrius havia mudado o visual. Então vieram aí opiniões que ela não deveria ter cortado o cabelo, entre outras coisas. E claro que seguidores mais atentos, mais antigos, explicaram que se tratava de uma peruca que ela usou em sua última série da Disney+. Então é isso pessoal, trazendo para vocês as últimas repercussões e notícias que saíram sobre a estrela turca Demetrius Demir no dia de hoje. Mas tenho outras notícias para compartilhar com vocês de outras redes. Então sigam ligadinhos aqui no canal para ficar por dentro de tudo dos últimos babados. Até breve!